Fiddle First Pick, passou, que benção, mano. Nossa, que gostoso o Fiddle Open, mano. Cê é louco? Ontem eu consegui jogar só uma de Fiddle, o resto os caras baniam tudo, velho. Vixe, tá com outro Lord Semi? É mesmo? Então vem então, Lord Semi. Então vem então. Volta a pegar a MR aqui. Vai tomar a review do Lord Semi? Ele que vai tomar o review nosso aqui. Deixa eu ir pra ele ver. Ó, Lord Semi, Marquee, manda a flor pra mim. Cê vai ver a florzinha que eu vou mandar pro Cê. Ah, ele quer a florzinha, né? Cê quer flor, né, Lord Semi? Vai ver a rosinha que eu vou mandar pra ele, ele vai ver. Ah, para, Lord Semi, que cê tá invadindo, mano. Vou perder o Arogejo fazendo isso aqui, velho. Acho que eu vou lá, velho. Valeu, Lupão! Só que o Lupão perdeu uma wave giga fazendo isso, velho. Não sei se foi a worth não, Botafé. Puxa a wave, mano. Puxa a wave, velho. Puxa a wave, cara. Puxa a wave, brother. Valeu, meu lindo. Sou chatão, hein, família. Ah, porra, eu sou chatão, velho. É só a Chivana tankar, velho. Não, Chivana, que carniça é essa, velho? Será que é a worth, galera? Caralho, nesse ser de game, mano. Recal perfeito, velho. Quem lembra do Recal perfeito que eu comendo direto? Tamanho da carniça da wave que eu tirei nesse fogado aí, velho. Nossa, a Ashe bugou, eu tô louco. A moral, velho. Não, não, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa ele me pegar. Ah, que isso, Lupão. Lupão não era assim, não, mano. Roubando Aronguejo? Lupão não era assim, não, mano. Lupão tá mudado, hein, mano. Lupão folgadinho. Mais farm com o Lord Sam. Ele tem três participação, eu tenho cinco. Beleza, tô fazendo o mínimo, né, que eu poderia fazer. Vambora. Beautiful Morning, Friedrake. Tá, meu item tá na base, não. Será que eu uso a economia, não. O Lord Sam tá ali, todo pimposo. Eu não tô com tanto medo dele aqui, não, mano. Eu não tô com tanto medo, não, velho. Tô falando que eu não tô com tanto medo. Ô, na moral, eu tô online, hein, família. Cês tão sentindo que eu tô online, mano? Na moral, velho, parece que eu tô on-roteando, mano. Ó, será que essa ward acabou na hora? Que isso? Eu apertei R e eu nem tenho R. Nossa, velho, eu apertei R, ult e flash e eu nem tenho. Mas se eu tivesse ult, ia ser tão bom essa play, velho. Que merda. Fiddle é muito counter de Ramos, né, velho. A hora de você me matar o cara, eu não consegui deixar ele matar, velho. Só sai, família. Esse aqui tá ruim, velho. Que porra é essa, Jinx? Que carnice é essa, mano? Cês viu, família? Mano, que que foi esse flash da Jinx? Mano, ele tinha 1 de vida. Matou o Orph. Boa. Mano, ele tinha 1 de vida, velho. Que que é isso, velho? Cara louco, velho. Quero muito roubar esse blue, mas ele é completamente arriscado, velho. Mas let's get it. Ah lá, sabia? Imagina se eu tivesse smite pra smitar o blue, hein, mano? Na moral, velho. Só imagina se eu tivesse smite, família. Bapu reto, velho. Que aí eu curava, tá ligado? Na real, velho, eu podia ter feito uma coisa melhor, galera. Ó, eu apertei, velho. O R de cá pra cá. Se eu aperto o R aqui, eu ia mamar o Lord Semi e o blue. Se eu mamar o Lord Semi e o blue, eu curava mais, tá ligado? Aí eu acho que eu não morria, velho. Ainda mais quando você usa o W no campo da jungle, você cura mais do que usar em player, tá ligado? Por conta da passiva do smite. Então se eu tivesse feito isso, era o... The Puri Juice of Grape. Lord Semi ponta a ponta, matou a Jinx. Calma. Vou tacar alto, galera. Vamos ver o que acontece. É o Zones ainda, tô tranquilo aqui. Corre pra pó, linguiça! Como ficar full life de Fiddlesticks, galera? Parte 1. Ele mata na baforada, tá de boa. Tá, foi esse isso aqui. Ai, sim, galera. Na moral, nós está online, mano. Que que é isso? Mano, já vamos botar uma void aqui, velho. Faz MR aí, Lord Semi. Eu quero ver se você faz MR, mano. Já vou fazer void. Segundo item aqui, velho. Terceiro. Quarto. Sei lá. Pera aí, pera aí. Só deixa o like e um comentário logo abaixo. Aproveita e se inscreva. Ai! Fique esperto aí, meu jovem. Lord Semi, eu ainda tenho o Zones. Não usei na última luta. Caralho, velho. O time dos caras não largam o osso, velho. Que porra é essa, velho? Olha os caras querendo contestar o bagulho, velho. Estão só morrendo, porra. Vocês é troll, mano? Morrendo nada. Nossa, matei o Lupão. Salvei ele. Matei, salvei. Não sei. Pode vir, Lord Semi. Pode vir nos meus meninos aqui, velho. Que eu estou no posicionamento já, velho. Marquim, você demora no trono? Ou caga pique flash? Eu mesmo não demoro mais de dois mil. Poderia mandar o salve do Lord. Amor consiste em me provocar e machucar enquanto te bato. Deus abençoe você e o chat. Ai, fora, mano. Vou bater você, não. Ei, mano, cinco minutos no mínimo, velho, pra cagar. Quase, Lord Semi. Boa tentativa, velho. Boa tentativa, Lordzinho. Shivana, que crime. Shivana não, karma. Matou. Dá pra ir baron, mano. Quer emendar baron, mano? Eu estou tryhard. Se quiser emendar baron, eu estou na pegada aqui, velho. Agora a questão é, velho. Dá tempo de fazer isso aqui antes do Lord Semi chegar, velho. Dúvida de milhões. Pra que esse flash, meu cria? Só sai, família. Eu vou assustar eles, mas só sai. Será que essa luta aqui, galera, é a luta que nós vai ver o Lord Semi tiltando pela primeira vez da vida? Será que ele tiltou? Ele tiltou? Mano, eu estava com um cozinho de vida. Nada a ver. Aí eu sacoflé achei pro lado certo. Mamei junto no blue ali, que aí cura muito. Lembra que eu falei? Se der a mamada no campo da jungle, cura pra caramba. E é isso, velho. Vai lá, Klebin. Vai pra base lá, mano. Tá muito folgadinho pro meu rosto. Pô, 50 segundos pro ult. Bora que é rápido até. Mano, meu boneco é muito counter do dele, velho. Coitado, não tem o que ele fazer, velho. A gente só é counter mesmo, tá ligado? E o Dair não tava de brincadeira não, viu? Que eu falei que ia mostrar a rosinha aí, ó. Olha a rosinha dele aí, ó. Nossa! Caralhote do Rammus cancela meu fur, velho. Descobri agora. Você não sabia não. Vocês viram que ele não tomou fur? Ai, céu, Dair. Vem, Zayla. Vem, Zayla. Vem, Zayla. Nossa, eu desviei dela sem querer. Nossa, ele ultou aonde? Ixi, esse aqui ficou doido já. Já deixa o seu like e um comentário aí embaixo. Ô, Dair. Ixi, termina aqui, família. Aí, ó. Que partida, mano. Olha a Karma aqui pra por aí. Karma jogou direitinho. Deixa eu ver o dano aqui. Top dano do time. Beleza. Então, meu dano recebido. Dano recebido, 35 mil. Lord Semi, 32. Cara, vou ter recebido mais dano que o Rammus. Dano alto mitigado. Aí não tem como ganhar, Mili, né? Né. Mano, já falei, velho. Se o Fiddle ficar open, mano. O challenge chega rapidinho, mano. Mano, Fiddle ficar open, mano. É essa bagunça aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau